As 10 piores frases para se falar na entrevista com o gestor, parte 2. Olá, meu nome é Romulo Gutierrez, este é o canal Sala de Emprego, sou profissional da área de recrutamento e seleção há 23 anos, e hoje eu trouxe a parte 2 do que você não deve falar na entrevista com o gestor. Romulo, eu perdi a parte 1, não tem problema, ela está na descrição, logo que terminar esse vídeo você vai ver a parte 1, tá bom? Eu, na verdade, fui fazer uma pesquisa com 300 gestores de diferentes áreas pelo Brasil, foram meses de pesquisa para descobrir deles, o que vocês não gostam de ouvir na entrevista final com o gestor, ou na entrevista final de emprego, entrevista com o gerente. E eu trouxe no vídeo passado o 19º, 8º, 7º, 6º, 5º ponto que eles não gostam de ouvir, e hoje, nesse vídeo, você vai conhecer, agora, o 5º, 4º, 3º, 2º e o 1º que eles não querem ouvir. O 1º é o campeão, então fique até o final do vídeo, bom? Romulo, frases proibidas na entrevista com o gestor, vamos lá, 5º ponto, eles não querem ouvir. Eu estou participando de mais 4 processos seletivos, né? Então, assim, eles não gostam. Quando eles perguntam para você, por exemplo, você está participando de algum outro processo? Você está participando de algum outro programa trainee? Você já participou de alguns processos? A minha indicação é... Fala, Romulo, mas eu vou mentir? Então, né? Aí você faz a sua escolha, mas assim, se você diz, Ah, sim, eu estou participando de mais 2 processos, inclusive, lá na Neoquímica, eu estou esperando a resposta, eu cheguei na parte final, você vai perder, provavelmente, a oportunidade. O que eu descobri com eles? Que quando o candidato está passando por outros processos, eles têm medo de contratar, começar a treinar, começar a capacitar, e 15 dias depois, você é chamado numa empresa, que você entendeu ser melhor que aquela, e lógico, você é profissional de mercado, você vai. Agora eu vou falar como profissional de mercado. Como profissional de mercado, não participa de um processo, não. Participa de um, de dois, de três, de quatro, daqueles que te interessarem, e escolha o melhor para a sua carreira, para você e para a sua família. Agora, na entrevista com o gestor, você não conta. Ó, mamãe diria, zip, zap, zupe. Não fale nada que está participando de mais processos seletivos. O gestor quer que a empresa dele seja a prioridade. Mas, Romulo, eles não dão prioridade para nós. Por isso que eu estou te falando. Para você estar em diferentes processos, sim, se o seu currículo e a sua bagagem permitem, tá? Mas, na entrevista, caso perguntado, está participando de algum outro processo? Fala, não, no momento não. Os processos que eu participei estão finalizados. Muito bem. Vamos para o quarto? A quarta besteira que os gestores contaram nessa pesquisa, que estão ouvindo. E eles não querem ouvir, senão eles vão te reprovar. É o quê? Olha, eu tenho dificuldade de trabalhar sob pressão. Hum, essa daí. Veja como está afunilando, né? No primeiro vídeo eu falei a décima, a nona, a oitava. Eram coisas importantes, mas um pouquinho mais café com leite. Aqui não. Quarto, tenho dificuldade de trabalhar sob pressão. A vida é cheia de pressão. O trabalho é cheio de pressão. A família é cheio de pressão. O casamento é cheio de pressão. Minha mulher, eu estou aqui gravando, estou aqui no estúdio, ela já está mandando WhatsApp aqui, o meu celular aqui, ó. Ela está mandando WhatsApp me chamando para ir para o mercado. Pressão, pressão, pressão é a vida. Aí se você na entrevista com o gestor, menciona que, ah, eu tenho dificuldade de trabalhar sob pressão, você vai ficar às margens, você não vai ser contratado. Se ele perguntar um projeto difícil, alguma coisa difícil, ao contrário, tente trazer uma situação, um momento onde você administrou bem as pressões, onde as dificuldades deram certo e que você conseguiu se sobressair, se mostre na entrevista com o gestor, um profissional polivalente, multifuncional, que faz várias coisas, sempre dando exemplo. Eu sempre falo, eu estou careca, como eu estou careca, de falar, a melhor cola para a entrevista com o gestor, ou entrevista com o RH, é o por exemplo. Me diga uma qualidade sua, olha, é uma qualidade minha, eu trabalho muito bem sob pressão. Por exemplo, na última drogaria que eu trabalhei, era atendente de drogaria, eu conseguia muitas vezes fazer o caixa, fazer o atendimento, organizar as gôndolas e sempre fui elogiado por isso nas minhas avaliações de desempenho. Pimba! Exemplo! Dificuldade de trabalhar sua pressão. Não vai falar que você tem essas dificuldades, senão você reprova. Seguindo, agora eu tenho o terceiro, o segundo e o primeiro lugar, o que você não deve falar na entrevista com o gestor. Sala de emprego, vídeos novos, segundas, terças, quartas e sextas, às dezenove horas, tudo sobre entrevista de emprego, entrevista com o gestor, LinkedIn, currículo, tá aqui no Sala de Emprego, tá bom? Se você já é inscrito, muito obrigado. Se você não é, você dá a maior força pra mim, quando você faz esse ato, muito simples de se inscrever. Se eu te ajudei com alguma informação, você me ajuda muito, se inscrevendo. E se você deixa o like, você me ajuda pra caramba também, tá bom? Então, faz essa gentileza, porque vai ser muito legal. De repente, você quer que eu avalie o teu currículo, que eu mexa no teu LinkedIn, que eu faça uma entrevista com você, que eu simule uma entrevista online com você, e te dê feedback, se tá bom ou se tá ruim. Primeiro link da descrição do vídeo é o meu WhatsApp direto. Você me chama, Preços Pequenos para os inscritos no canal, Sala de Emprego, tá? Vamos ao terceiro, ao segundo e ao primeiro ponto, que jamais deve ser dito na entrevista com o gestor. Então vamos lá, uma aguinha antes, no copinho do Homem-Aranha. Ó, eu tenho uma coleção de copos infantis, olha que legal. O que das minhas filhas? Pega água pro pai, vem esses copos. Se você gosta do Homem-Aranha, escreve aí nos comentários, eu gosto. E se você não gosta, diga, eu não gosto, pra gente interagir, eu vou lembrar, tá? Inclusive, eu tô vendendo esse copo, não tô não, mentira. Se eu vender, eu apanho das meninas. apanho feio. Mas seguindo, terceiro, quais são os benefícios, né? Quando, o que você deve não perguntar novamente? Aí, chega na entrevista com o gestor, quais são os benefícios que a empresa oferece? Como é o salário? Como é que funciona o sistema de promoção de cargos? Não é legal perguntar isso na entrevista com o gestor. É melhor você perguntar do serviço, do trampo, dos desafios, dos indicadores, de como você pode se preparar melhor, do que perguntar dos benefícios, do salário, das promoções de cargos. Por que, Rômulo? Porque ele quer uma pessoa mais interessada, no trampo, nos indicadores, nos números, do que propriamente em alguém que tá preocupado com os benefícios. É lógico que você tá preocupado, eu também, mas não é o momento de perguntar, você entende ou não? Vou fazer uma analogia aqui, você me convida pra ir na tua casa, aliás, em julho eu quero sair de férias, se alguém mora num lugar legal pra passar as férias, me convida e fala, Rômulo, vem pra cá, me faz um convite aí, que eu vou conversar com você, de verdade, mas vamos lá. Imagina, você me convida pra ir na tua casa, quando eu entro com a minha família, oi, tudo bem, tudo bem? Dez minutos depois eu falo, escuta, tem um café, umas bolachas? Vai ter a hora que você vai falar sobre isso. Fala, nossa, que inconveniente, o cara vem aqui, pede bolachim, café, sacam? Na entrevista com o gestor, não é legal, eles falaram na pesquisa, 300 gestores que eu entrevistei, não todos falaram, mas sei lá, acho que 70% falaram que se irritam, quando o candidato fica perguntando disso, pergunta do salário, do desafio, do trabalho, não faça igual o Rômulo, eu não vou fazer na sua casa isso não, enfim, tranquilo, pode me convidar, só escrever nos comentários, mas não é legal fazer isso, tá bom? Nem no RH, entrevista com RH, nem com gestor, tá? Eu deixei um vídeo bem top, né? A parte 2 desse vídeo está aqui, você assiste, porque é o complemento e vai ser muito legal. Eu tenho um sonho, eu quero ter aqui no Sala de Emprego, 2 mil vídeos e mil lives, e você pode me ajudar. Como é que você pode me ajudar? Isso demanda tempo, trabalho, né? O que o YouTube paga, gente, nossa, não dá pra comprar nenhum café, é muito pouquinho, essas propagandas aí pagam muito pouquinho. Você pode me ajudar da seguinte forma, um, sendo membro do canal, você vai ajudar, e dois, tudo que você for comprar, compre pelos links, que o Sala de Emprego tem com a Amazon. Chega na descrição aí, tem tudo dividido por sessão já, faça suas compras na Amazon. Você vai precisar comprar um ar-condicionado? Compre na Amazon com o link do Sala de Emprego. Você vai comprar o material escolar? Compre pela Amazon com os links do Sala de Emprego, porque você patrocina o meu projeto de ter 2 mil vídeos, tá? Vamos para o segundo, a segunda frase, a segunda besteira, que você não pode falar de jeito nenhum, na entrevista final com o gestor? Não diga nunca assim, eu só ia da última empresa porque eu não era reconhecido. Não pode. Não pode. Por que não, Romulo? Mas é verdade, me esgorda para você. Primeiro porque reconhecimento é algo muito subjetivo. É algo bastante subjetivo. Segundo que ele, enquanto gestor de área, o coordenador de área que está te entrevistando, ele é tão ocupado, tão enrolado, tão complicado, que às vezes ele nem tem tempo de reconhecer ninguém. Nem ele mesmo. Ele fica pulando de teia em teia para resolver problema e ele não tem tempo de reconhecer as pessoas. Então, eu sei que é ruim trabalhar sem ser reconhecido, não é isso que eu estou dizendo, mas assim, não cite isso. Não cite o motivo da sua saída por falta de reconhecimento, tampouco cite que você não era reconhecido. Não fale isso na entrevista com o gestor. 83% deles me responderam que isso irrita e eles reprovam o candidato. Será que não é por isso que você está reprovando nas entrevistas com o gestor? Agora é o primeiro. É o primeiro, é o primeiro, o primeiro, o primeiro. Antes de eu seguir, mais um merchanzinho, um jabazinho pequeno, tá? É coisa de reconhecimento, não conhecimento. Eu acredito muito que hoje os profissionais vão ter que ter múltiplas carreiras, diferentes formas de ganhar dinheiro e ganhar a vida, tá? Vou deixar uma singela contribuição aqui na descrição tem um curso muito top, que é o curso Fórmula Negócio Online. Meu irmão estava desempregado, já falei isso, não conseguia trabalho, eu ajudando, e ele com dificuldade, currículo deficitário, enfim. Eu paguei esse curso pra ele, Fórmula Negócio Online, pra ele ter um negócio online, do celular dele, trabalhando, enfim. Meu irmão hoje, depois desse curso, ele não quer arrumar mais um emprego. Apareceu emprego pra ele, ele não quer, porque ele ganha mais dinheiro em casa, com o celular, do que propriamente trabalhando. Não tô falando pra você largar teu emprego, eu tô dizendo que é um curso top pra você investir, tá bom? Muito legal. Não é esse curso xarope, que os caras falam que você vai ganhar um milhão em um mês, mentira isso aí. Não é nada disso não, mas é bem legal, e ajuda muito. Fica aí, tá aqui na descrição, tá? Rômulo, primeiro, você tá enrolando a gente, então vamos lá. Vamos lá então. Primeiro, o que você não pode, o que você não pode falar, frases como, olha, isso realmente eu não consigo, ou de sábado eu não posso, olha, isso daí é uma coisa que provavelmente não vai ser, quando você cria impeditivos, impedimentos, se ele pergunta, é possível em alguns momentos você trabalhar aos sábados? É possível em alguns momentos você trabalhar aos feriados? Eu posso contar em alguns momentos que você venha cobrir um outro setor? Cara, a resposta, ela é um divisor de águas. Sim, ele, não é que ele vai te contratar, mas ele vai seguir com a perspectiva de te contratar. Não, broxou, meu, broxou, o que é broxar? Sei lá, você sabe o que é também, broxou geral, não pode, se mostre, pronto, e com soluções. Romulo, mas ele perguntou se eu conheci uma ferramenta tal, e eu falei, nunca fiz. Olha, eu nunca trabalhei com essa ferramenta, mas eu tenho uma facilidade grande de aprender. Se tiver oportunidade, eu me desenvolvo. Pessoa pronta, eu quero, pode vir, eu vou, eu não tenho medo. Você não mente. Sim, claro, eu trabalho com Power BI há cinco anos, nunca, nunca fez, nunca trabalhou, não pode contar mentira que reprova também. Você domina a ferramenta Power BI, fala, olha, eu não domino, mas eu tenho muito boa vontade, eu aprendo muito rápido. se você disser que essa é uma perspectiva, eu começo a fazer um curso hoje. Já deveria ter começado, né? Mas é uma forma de você mostrar, pelo menos, que você está pronto, que você está ávido, que você quer. Então, o primeiro escorregão, 93.7, gestores que eu entrevistei, dos 300 que responderam a pesquisa, eles disseram isso. Candidatos que, logo de início, já não mostra muito boa vontade. Não, eu nunca fiz esse trabalho, não, eu nunca trabalhei com essa ferramenta. Não, eu não consigo. Não, eu não posso tal dia, eu não posso. Reprova grandão. Reprova grandão. Ô, mas eu prefiro reprovar do que isso. Beleza, não estou te criticando. É uma escolha. Eu mesmo, já fui em entrevista, falei, olha, realmente, eu não consigo ter essa disponibilidade, eu queria disponibilidade para período noturno. Eu não tenho disponibilidade para período noturno. Mas não, realmente, à noite, eu não trabalho. Ah, então, tudo bem. reprovei, lógico, né? Não, mas não é fixo, não, mas mesmo esporadicamente, eu não quero. É uma escolha minha. Então, eu estou te orientando, se você realmente quer a vaga, e quando você se mostra, é, impedimentos, vão te, te reprovar. Tudo bem? ufa, eu falei para você, as 10 frases proibidas na entrevista com o gestor. Você perdeu a décima, nona, oitava, sétima e sexta, está no vídeo aqui na descrição, aqui embaixo, já vai para lá. Quer simular uma entrevista de emprego comigo? Me chama, o primeiro link é o meu WhatsApp direto. Um abraço, até o próximo vídeo, e tchau, tchau. Tchau.